Olá pessoal, estou aqui para o segundo dia do desafio e hoje eu vou passar uma dica bem rápida mesmo que para mim eu uso praticamente todos os dias. É um portal de busca, que na verdade é um portal de busca mais voltado para a questão de legislação. Uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente principalmente para quem trabalha com pesquisa em biologias da conservação, o profissional de conservação é sempre tentar estar inteirado com as legislações vigentes. Por exemplo, se você trabalha com Mata Atlântica então é bom você saber um pouco, ter uma noção da legislação que engloba a Mata Atlântica. Se você trabalha com caverna, é bom você saber sobre a legislação que permeia os sistemas subterrâneos. Então é uma ferramenta bem legal, ela se chama LexML, é uma ferramenta do governo, e aqui eu vou mostrar para vocês Então estamos aqui dentro do portal já, ele é o lexml.gov.br, é uma ferramenta que parece o Google mesmo de busca. Aqui tem algumas outras ações que ele consegue fazer. Rapidamente eu vou entrar aqui no manual, só para vocês terem uma ideia de como utilizar e até mesmo para saber que existe aí uma mini apostila ensinando como utilizar essa ferramenta e como otimizar a sua busca textual pela legislação que você quer. Então é um manual de pesquisa, né? Esse portal, ele é do governo, ele é coordenado pelo Senado, então aqui é só para mostrar mesmo o manual se você tiver maior interesse em saber como utilizar da melhor forma esse portal, de como realizar a sua busca pelo tema escolhido. Beleza? Então tem aqui uma postilinha bem bacana, mas vamos lá no portal para você saber como é que funciona. Então aqui você pode selecionar tudo, que é por exemplo, eu quero saber sobre caverna ele vai buscar dentro do acervo que existe no LexML, tudo que tem a ver com caverna. Pode ser um decreto, uma lei estadual, um artigo, um livro então depende do que você estiver procurando. Eu vou ser mais específico aqui e buscar por legislação que é algo que eu gosto muito de ler a respeito do que eu trabalho. Então vamos lá, eu optei aqui por marcar legislação e vou buscar um tema aqui, ó, Mata Atlântica. Então é só vir aqui, digitar o seu tema de busca, né? Mata Atlântica por encontrar. E aqui ele abre uma página bem bacana. Aqui dá para a gente ver, ó, que quando a gente olha a categoria do documento na questão foi legislação, ele encontrou 97 registros só sobre legislação referente a Mata Atlântica. Desses 97, 62 são decretos, né? Um decreto legislativo, 15 são leis, 17 medidas provisórias, duas são resoluções. E aqui também é interessante por localidade. Então desses 97 documentos aqui, 32 são documentos de nível nacional, né? Uma lei nacional, decreto nacional. 58 são estados, né? São estaduais. Dá para você saber aqui mais especificamente em quais estados. Então em 44 encontrados aqui, né? Artigos encontrados são de Minas Gerais e os outros 14 relacionados a São Paulo. Então aqui só para a gente ter uma noção, né? Da distribuição dessa legislação que ele encontrou. E aqui vem propriamente, né? A legislação. Isso é interessante também, ó, essa ordem que ele coloca, né? Primeiro, segundo, terceiro, né? Aqui baixando um pouco a página, tá vendo? Ele vem em sequência. Ele colocou nessa ordem porque aqui tá de acordo com a relevância. Ou seja, aquela legislação que ela é preponderante em relação às outras. No caso da Mata Atlântica, a lei maior que nós temos, vamos dizer assim, é a lei 11.428, né? Conheci também com a lei da Mata Atlântica, que ela é de 2006. Então essa é a lei que vai reger todas as outras. Você pode também selecionar por data. Eu quero saber qual que é a lei mais antiga e a partir dela, como é que foi sendo realizado, né? O histórico da legislação que tem a ver com a Mata Atlântica, né? Então eu cliquei aqui em data ascendente, um ok, e aqui ele vem, ó, né? A primeira lei que ele tem registro aqui no portal é de 1990, que é um decreto, aí depois vem de 92, e assim ele vem até chegar à lei mais recente. Mas vou voltar aqui pra, de relevância, só pra vocês terem uma noção, né? De, de como abordar aqui, ó. Então nós temos a lei 11.428, então é só você clicar em cima dela, né? Eu vou abrir aqui uma nova guia. E aqui ele já abre, então, um pouco falando sobre essa legislação, né? A localidade, né? Nível federal, a data, o apelido, né? Lei da Mata Atlântica, a emenda, né? O que dispõe essa lei, no caso ela dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do bioma Mata Atlântica e da outras providências. né? Então ele vem com vários detalhes aqui sobre essa lei específica. Quando que ela foi publicada, né? A publicação original no Diário Oficial da União, se teve uma retificação, isso é muito importante. Às vezes a gente baixa a lei diretamente no Google, por exemplo, a versão original. Só que, aqui, ó, em 2009 teve uma retificação, provavelmente um texto que foi alterado, né? Uma retificação que ele errou na hora de escrever e aqui ele corrige. Então, esse portal, além dele te dar a legislação, ele já te mostra se ela já foi alterada ou retificada. Isso é muito importante. É pra gente citar uma lei que ela já foi alterada. Então, ela sempre busca atualizar. Então, vindo aqui mais pra baixo, o que é muito interessante também é essa doutrina referenciada, que é o seguinte. Dentro da lei 11428, ele mostra, dentro do acervo que ele tem aqui, né, do Lex ML, tudo aquilo que já citou essa lei. Então, nós temos aqui, ó, tipo, tem um livro que é sobre a lei, ó, lei da Mata Atlântica comentada, de 2014, né? Então, aqui ele vem falando tudo que tem registro, né? Artigo de revista, livros, que citou ou citaram, né, essa lei da Mata Atlântica. Então, além dele te passar a lei, ele vem com essa referência aqui de tudo que já foi escrito a respeito dessa lei, seja um artigo, né, de revista ou um livro. E aqui, só subindo novamente, aqui a gente tem o texto, né? A gente clica aqui, do Senado Federal, o texto integral, ó, da publicação e da retificação. Então, a publicação original de 2006, quando você clica, ó, ele já vem mostrando aqui a lei 11428, na íntegra dela. Então, né, esse é um site de buscas, essa é a minha dica de hoje, né, que eu utilizo muito, eu trabalho muito com a questão de legislação, né, no meu dia a dia no trabalho e eu acho muito importante, né, o profissional da conservação ter essa, né, essa curiosidade de entender um pouco sobre as leis que regem, né, o tema abordado. No meu caso, eu trabalho como caverna, então, é muito importante eu estar sempre atualizado sobre a legislação, decretos, né, resoluções que têm a ver com as cavidades naturais subterrâneas. Beleza? Então, pessoal, essa foi a minha segunda dica do desafio, espero que ela seja tão útil quanto é pra mim também. Beleza? Amanhã eu volto com a minha terceira e última dica aí desses desafios que o Lucas colocou pra mim. Então, um grande abraço e até amanhã! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!